Quem tu é? Eu que quero saber quem tu é. Vai entrando aqui, não pede licença pra ninguém. Até parece que isso aqui é a casa da sogra, senhor. Eu sou o Zé Candieiro. É, e daí? Então vamos clariar isso, porque tu é Candieiro e eu sou o Lamparino. E tô cansado de matar, hein? E pra matar mais um, pra mim não custa nada. Pai, a mãe tá chamando! Comigo, eu não fazia isso, não. Porque quando eu tiro essa porcaria pra fora, eu enfio, tá bom? É, e vem, vem. Não faz cara feia, não. Não faz cara feia. Vai rir, vai mostrar o dente, tá bom? Filho, ele vai matar seu pai. Não mata não, mãe. Mostra o dente, infeliz. Mostra o dente, infeliz. Aí. Eu sou o Edno. Sabia que tu é dos balos. É de gente assim que eu preciso. Quer juntar os bando? Vambora. E eu tenho gente boa, hein? Tenho dois fios aí que vou te contar. E dos graúdos. Olha aí. Este e esse. Isso aqui piscou, a bala já tá nos olhos. Tá aqui, velho. Vem pra cá, porcaria. Isso aqui já matou 15 com um tiro só. Não sei como é que ela fez pra esparramar, mas eu sei que ela deu de assim. E tá aqui, ó. Essa aqui também mata pra burro. Chegou na frente, ela passa fogo mesmo. E tem esse contrapeso aí. Isso é cangaceiro? Sim, senhor. Eu sou cangaceiro e valiente. De onde tu é? Eu? De Madrid. Ô, gente. Tem Madrid no norte? Claro que há. Lo que passa é que você não conhece o norte do Brasil. É que você não conhece o norte do Brasil.